E aí galera, beleza? Quem fala é o Xisto E bom, aqui hoje no Drops 3, né? Vai ser justamente o Drops em que eu vou fazer aí Algumas correções em relação ao Drops anterior, né? O Drops 2, que eu falei sobre lá o caso do experimento social, né? No Overwatch, né? Lá que o time da Second Wind fez E que na verdade não foi um experimento social do time da Second Wind, né? Foi na verdade, ocorreu um equívoco aí por minha parte, né? E que enfim, né? Eu vou contar aqui o que de fato aconteceu, né? Ou seja, eu vou fazer algumas correções em relação ao Drops anterior, né? Porque vale ressaltar que no Drops anterior, né? Eu, inclusive, utilizei de fonte para poder explicar mais ou menos o que aconteceu Através aí do site da PC Gamer, né? E depois, cara, que eu conheci esse site aqui O Oni Angry Gamer, né? Que até então foi o único site gringo que eu vi que realmente fez toda a apuração Da treta que rolou, né? Foi esse site aqui, né? E além de fazer apuração, ele ainda mostra vários outros sites que também propagaram O mesmo tipo de fake news e até outras coisas também Que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então, esse Drops 3 aqui vai ser justamente para poder corrigir algumas coisas do Drops 2, né? Do Drops 2 anterior E também fala aí sobre a conclusão do caso, né? Da treta lá do Overwatch lá com a tal da conta com o nome de L lá Que era uma conta Smurf, né? Depois de eu ter feito aquele Drops lá, né? Obviamente, eu fui acompanhando, né? O caso Para ver se o pessoal iria conseguir realmente resolver o caso Para ver se o negócio seria realmente concluído ou não, né? Para ver se de fato tudo aquilo lá era verdade ou não E realmente, de fato, né? Tudo aquilo que eu contei lá, sim, foi verdade, né? Toda aquela treta que rolou com a conta Smurf da L Sim, é verdade, né? Só que, como eu falei, né? Teve alguns pontos lá do meu vídeo Que eu acabei comentando coisa errada, né? Acabei cometendo um equívoco Justamente porque ainda até então eu não tinha conhecido esse site gringo aqui, né? E onde realmente os caras fizeram toda a apuração Aí do alcancemento das coisas E ainda, tipo assim, eles provam, né? Eles têm até links de arquivos, de coisa do que eles falam aqui, né? Então, para você ver que... Cara, é surreal, né? Você vê que até a mídia estrangeira, né? Gringa, né? Até os sites que tem por aí norte-americano e coisas do tipo Também não dá para confiar Então, se você acha que é só site de notícia brasileiro que a gente tem por aqui, né? Que não dá para confiar Então, pois eu digo para você que sim Também tem muito site gringo aí Conhecidíssimo Famosíssimo também Que não dá sim também para confiar tanto assim Porque é aquilo O pessoal não está realmente comprometido com a verdade, né? Está só querendo aí ficar promovendo um monte de mentira Fake news e obviamente promover aí uma espécie de agenda Aí, global, vamos dizer assim É porque é aquilo Isso obviamente tudo faz parte de um jogo, né? De controle, né? O problema é aquilo É você saber quem são as pessoas desse grupo, né? Que tem a intenção de fazer isso, né? Aí com a comunidade de games no geral, né? Porque assim O mesmo tipo de ação que acontece atualmente, né? Aí para poder degradar e destruir, né? Toda a cultura aí da música, do cinema, dos quadrinhos, né? É exatamente a mesma coisa que também eles estão fazendo aí nos jogos, tá? Não se engane que o videogame está livre Não, não está Todo esse tipo de ação aqui, né? Que é basicamente, né? Faz parte para contribuir para uma causinha revolucionária, sim Então é exatamente o mesmo tipo de ação Que fazem com a indústria da música, do cinema e dos quadrinhos, né? Seriados também, sim Está incluso seriados, novelas, enfim Esse mesmo tipo de ação de destruir, né? Ou seja, distorcer, destruir completamente essa indústria, né? Que são coisas aí que fazem parte aí para a cultura do ser humano Também é exatamente a mesma coisa que eles querem fazer aí na área de videogames, tá? Eu vou ler aqui Eu, graças a Deus, eu encontrei aqui algum meio Para poder, digamos, né? Eu baixei aqui o Google Chrome no tablet E fui ver se, de repente, o Google Chrome no tablet ele traduzia, né? Que nem o do PC, coisa do tipo E fui procurar ver para ver se realmente faz esse tipo de coisa e realmente faz Então, digamos assim, que não vai precisar nem de eu olhar o PC Para poder traduzir aqui, né? Digamos assim Aí usando do próprio tradutor do navegador Só para mais ou menos dar um norte aí, né? Das coisas para vocês aí E obviamente depois que eu ler aqui Toda a conclusão da treta aqui, né? Eu vou ler toda a conclusão, assim, né? Toda a apuração que o pessoal desse site fez aqui do negócio Da treta Do Overwatch Eu vou mostrar aí a minha conclusão, né? Que eu fiz sim uma anotação aí De alguns pontos aí, né? Que faz sentido muito uma coisa com a outra, né? Porque aqui não tem como ser tudo ser Como tudo ser só mera coincidência O que obviamente não era, né? Mas aconteceu vários eventos aí Ao decorrer dessa confuzeba toda Que foi com essa conta dessa L aí, né? Pois então, aí Aqui nesse site aqui, né? Oni Angry Gamer Que foi o único site que eu vi Que realmente fez uma apuração, né? Coisa que sites como Kotaku PC Gamer E vários outros sites aí Que, digamos assim Propagaram aí a fake news da Kotaku, né? Que deveriam fazer esse tipo de coisa Simplesmente não fizeram, né? Só quis levar adiante aí A informação, né? Porque aqui lá É da Kotaku Pra que eu vou fazer toda a apuração, né? Os caras nunca vão criar uma mentira Uma narrativa, né? Ou fomentar algum tipo de coisa Coisas assim de fake news Não, imagina, né? Tem que ser muito imbecil, né? Pra poder achar que só porque Ah, é o site mais conhecido no mundo inteiro Então eles não vão fazer isso Você tem que ser muito imbecil Pra achar esse tipo de coisa Então assim, é aquela história, né? Kotaku É um site que Caso vocês não sabem, né? É um site de notícia de jogos aí Que já tá há bastante tempo aí Na internet, né? E que obviamente Os caras ganharam muita credibilidade Com o decorrer do tempo Por causa que Ele sempre era tipo O primeiro site Ou um dos primeiros sites A noticiar Várias notícias Em relação a várias plataformas de jogos PC, PS4 Enfim Nintendo e tudo mais De celular Enfim Então assim É uma plataforma, né? Um site Bem completo E obviamente Eles não falam só apenas Aí de jogos De videogame Mas também falam sobre Coisa da indústria do cinema De anime Quadrinhos Enfim É um site bem Bem completo Quando se trata Dessa coisa da Cultura geek Né? Aí Mas enfim Aí tá aqui no No site Né? A apuração Que o Oni Angry Gamer fez aqui Né? É Corrente Obviamente Todo o título Do negócio Como eu falei Tá traduzido Pelo próprio Tradutor do Chrome Então obviamente A tradução Não vai ser Uma verdadeira bosta Né? Então Mas assim É como eu falei Só pra dar um norte Enterei mais ou menos O que aconteceu Né? Aí Né? O título tá aí Corrente De esportes Feminino Que Abandonou Concorrente Corrente Concorrente De esportes Feminino Que abandonou É Aí A equipe De Overhot Era na verdade Um homem Né? Como eu já tinha Dito antes Explicando o caso Da conta Smurf Da Ellen Lá, né? É Fazendo notícias Aí sobre Né? Uma agenda De gênero É Da Kotaku Né? Como eu já tinha Também falado Antes Né? E aqui Que eles confirmam Isso E que inclusive Eles tem Até links Aí Arquivos Dessa agenda Da Kotaku Né? Aí tá aqui Né? Um jogador Do Overhot Chamado L É Foi contratado Pra uma equipe Chamada Second Wind Né? No dezembro De 2018 É Que faz parte Da liga Do Overhot Containers Né? Da liga Do Overhot Lá Aqui tá O jogador Né? Mas o certo Seria a jogadora Né? Porque até então Era uma suposta Mulher Né? A jogadora Não tinha Sobrenome E nenhum Outro detalhe Foi revelado Sobre Ela Né? A não ser Que L Era supostamente Uma mulher Né? Que foi o que eu disse No outro vídeo Também Porque aquilo Não faz sentido Nenhum Mas ela falou assim Ah Meu nome é L Né? E acabou E não quero falar Mais nada Ou seja A pessoa Se de fato Fosse mulher Né? Ela não queria Nem se apresentar Né? Simplesmente Só falou assim Ah Meu nome é L E tipo assim Não quero Me expor Muito Ao público E coisa do tipo Aí obviamente O time Foi lá E atendeu O pedido dela Né? Ou seja Justamente Pra não ficar Cavando Né? Falando Querendo Passar muitas Informações Sobre ela Mas assim O time Da Second World Eles já estavam Preparando ela Pra poder fazer Toda uma Apresentação Dela Né? Porque é que ela Vai estar jogando No time profissional Então ela já tem Que ter a consciência De que Ela vai ser Uma pessoa Pública E perante Toda a comunidade De Overwatch E de jogos Online No geral Né? E também Justamente Pelo fato Né? De que Se de fato A L Fosse uma mulher Né? A L Até então Ela seria A primeira Jogadora Feminina Num time Profissional Do Overwatch Então por isso Que Né? Aconteceu Todo esse alvoroço Por causa disso Né? E justamente Também por isso Que o pessoal Da comunidade Ficou assim Porra Mas peraí Ela é a primeira Menina Que vai jogar No time Profissional Norte-americano Aí da Liga Do Overwatch Então tipo Por que Que ela não Quer se apresentar? Tá ligado? Porque tipo Se ela é Uma menina Top player Né? E é a primeira Menina A estar no time Profissional Porra Ela devia Estar feliz Pra caralho Por causa disso Porque não é Qualquer um Que Chega num ponto De jogar no time Profissional Independente Se é homem Ou mulher Entendeu? Porque aquilo O time Ele vai querer Pessoas que realmente Jogam muito bem Eles não vão pegar Qualquer zero Ela Porque aquilo O time Ele joga Pra ganhar Né? Então tem Tem isso Também Né? Então por isso Que a comunidade Toda ficou assim Porra Mas ela falou Que se chama L Mas não quer Nem se apresentar Então alguma coisa Tá errada Nessa história Então por isso Que chegou Aquele ponto Né? De Da Da Suposta L Né? Que na verdade Era um homem Né? Chegou ao ponto De receber Aquelas ameaças Lá de doxing Né? Ou seja De invadirem E tal Aí A conta da menina De repente Até Sei lá O computador Da menina Né? Da suposta menina Né? Invadir o computador Do cara E tal Pra ver Quem que realmente Era tal Da ele E aí Só que Antes que Alguém Fosse lá E fizesse isso Né? Uma outra menina Que é aquela Aspen lá Né? Ela já Ela Como ela tinha De alguma forma Ela tinha ficado Sabendo Né? Aí De que a Ellie Não era uma Não era uma menina E sim um homem Né? E esse homem Até então É Digamos assim Era meio que Coleguinha Dessa Aspen Ou conhecida Enfim Algum amiguinho Coleguinha Da Aspen Aí Né? E ela falou Assim que a Ellie Não era Não era de fato Uma mulher E sim um homem E esse homem O nick dele Se chama Punisher O W Alguma coisa assim Ou só Punisher Enfim Né? E que era Esse Punisher Aí Que Que gerenciava Né? Que cuidava Da conta Aí Da Conta Smurf Da Ellie Né? E era justamente Esse Punisher Que tava fazendo Lá O tal Do experimento Social Então não era E assim Ele não tem nada a ver Com o time da Second World Ele é um cara Completamente Fora Né? A questão Que eu falei Que no vídeo Anterior A Second World Estava fazendo Esse experimento Social É porque Como eu vi Né? Algumas Meias verdades Da Do caso No site Do PC Gamer E como A forma Como eles Eles montaram A matéria Ali Deu a impressão De que a A Second World Que tava fazendo Esse tipo De coisa Né? Então por isso Que eu acabei Falando De que Né? O experimento Social Era do time Da Second World Mas na verdade Não era Né? O experimento Social Era só Por parte Desse Punisher E o que Aconteceu De fato É que A Second World Eles Estavam procurando Né? Alguém Aí Pra poder Entrar No time Porque Tinha saído Lá O jogador Do time Deles Então Estava Desesperadamente Procurando Alguém Pra poder Jogar Aí No time Deles Né? Da Second World E Foi lá Aconteceu Né? De eles Ter chamado A L Que na verdade Essa L Não era Uma mulher Uma Conta em Smurf Né? Então sim Isso aqui Já deu Uma norteada Legal pra vocês Mas vou continuar Lendo o restante Aqui Da apuração Aqui Né? Depois de assinar Com a equipe Né? Que tá falando A respeito Da suposta Mulher Né? Depois de assinar Com a equipe E não tem nenhum detalhe Sobre ela Revelada Muitos espectadores É Flâmulas Ali Né? Na tradução Tá? É Seria Como é que fala? Flâmulas Ali seria Se não me engano Acho que é Streamers Tá? Alguma coisa assim Espectadores Streamers E jogadores Né? Aí De over-out Questionaram A legitimidade De L E se ela Realmente Era um ele Ou seja Se ela Realmente Era um homem Né? É L Deixou É Aí Abrutamente A equipe Da Second Wide Que culpou O assédio E a pressão Social Pela saída Rápida De L Né? Ou seja A L Deixou Assim De forma Imediata Né? E sem querer E sem querer Dar mínimos Detalhes E tal Ou seja Ela só falou Assim Ó Quero sair Do time Né? E Porque Sei lá Né? Enfim Depois na conclusão Eu explico Melhor Né? Vou terminar De ler Rápido Aqui Ele deixou A equipe Da Second Wide Que culpou O assédio Que culpou Né? O time De assédio E a pressão Social Pela saída Rápida De L Né? Que na verdade A suposta L Ela saiu Do time Justamente Porque Aquilo Essa L Era uma Conta Smurf Não era De fato Uma jogadora Era um Homem Com uma Conta De Mulher Né? Era uma Conta Smurf Então Ou seja O cara Teve que sair Por quê? Justamente Por causa Que aquilo Né? A suposta L Ela só queria Falar assim Fala que meu nome é L Acabou e não quero Que fala mais E não quero me apresentar E falar mais nada A respeito de mim Né? Sendo que Porra Ela tá num time Profissional Então de qualquer forma De outro Você vai ter que se apresentar Cara Você tá num time Profissional Porra Pelo amor de Deus Né? Só que Então Era justamente Esse ponto Né? Tipo assim Ela Porra Pera aí Ela Quer entrar Pra um time Profissional Mas não quer Se apresentar Né? Não quer falar Oi meu nome Independente Mesmo se de repente Fosse até um 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 Cara trans Tá ligado? Se de fato O time da Second World Tivesse chamado Aí Um cara Que é Transsexual Né? E Que quer ser chamado Como algum Um nick Feminino Ou coisa do tipo Mas mesmo assim Ele poderia Poderia muito bem Se apresentar E falar Olha eu sou Fulano Assim Babababababa E acabou Entendeu? Não tem Não tem problema Nenhum Não tem problema Nenhum Nisso Mas o que foi estranho É justamente isso Tipo A pessoa Ela ser convidada Pra poder entrar Num time profissional Mas ela não quer Apresentar Mas mesmo assim Ela Tipo assim Ela quer Ter todo Né? Tipo Ela quer que Ninguém conhece Ninguém conhece quem de fato ela é, mas tipo, ao mesmo tempo ela quer ser uma jogadora profissional e sendo que de uma forma ou de outra ela pode acabar virando famoso, conhecido na comunidade do OVLT de jogos online assim, competitivo online em geral então, pô, não tem como sabe, uma hora ou outra você vem se expor cara, não tem como, sabe, não não se expor então, assim, aí continuando aqui mas acontece que a verdadeira razão pela qual a Ellie desistiu foi porque ela era, na verdade, um cara que passa pelo controle de Punisher ou seja, a conta da Ellie, como eu falei, era uma conta de Smurf, que a conta da Ellie, então, na verdade era justamente controlada por esse Punisher aí, um jogador de Overwatch com habilidades moderamente altas, tanto que ele era, se não me engano, acho que era quarto do rank da ladder NA e justamente por isso que essa condição de chamou aí a conta da Ellie porque eles não sabiam que essa Ellie era um homem e que estava e que essa conta estava até sendo uma espécie de experimento social, entendeu então, é esse ponto que eu queria corrigir em relação ao vídeo anterior ele está aqui habilidades moderamente altas e levou todos aqui a um cruzeiro estou falando aqui aquilo que eu falei levou todas as pessoas todas as meninas lá com o propósito de conduzir a um experimento social continuando aqui o verdadeiro retrocesso é que antes que essa informação viesse à tona sobre Ellie ser realmente o homem e os veículos de notícias e tal que empurravam notícias de jogos que empurravam a agenda esquerdista como Kotaku decidiram publicar notícias falsas sobre o essencialismo de gênero nos esportes impedindo as mulheres de jogar jogos que ele faz uma ironia desgraça de mulher que se atreve a jogar que se atreve a jogar não sei o que então, ou seja é justamente esse o ponto antes de que a notícia da Ellie viesse à tona todo o ocorrido todo o caso viesse à tona a Kotaku ela já estava vindo empurrando ela já tinha feito um artigo justamente publicando sobre essa questão de essencialismo de gênero nos esportes e também uma agenda anti-meritocracia e obviamente de certa forma também uma agenda de ideologia de gênero nos esportes e nos jogos de forma geral mas principalmente nos esportes o artigo foi publicado em 3 de janeiro de 2019 antes que o autor Nathan Grayson pudesse confirmar se ela realmente era uma mulher o pessoal da Kotaku eles já tinham feito todo um artigo já no dia 3 de janeiro porque vale ressaltar como eu falei esse caso ele veio à tona no dia 4 de janeiro e justamente no dia 4 de janeiro enfim dia 4 de janeiro no mesmo dia que veio à tona ele também acabou sendo concluído ou seja acabou sendo descoberto todas as maracutaias então o engraçado é isso o cara publicou um artigo no dia 3 de janeiro na Kotaku esse Nathan Grayson e já publicou o artigo justamente falando sobre isso e sobre que as mulheres não jogam não participam de esportes não jogam porque a comunidade é tóxica sexista e blá 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 sendo que ao mesmo tempo que ele já estava fazendo esse tipo de artigo um cara olha pra você um cara com uma conta Smurf com o nick de L ou seja um nick feminino um nick de L era quarto do rank do overwatch e esse cara que estava conduzindo a conta da L que era o tal do Punisher que foi revelado que era o Punisher ele estava chamando várias meninas do overwatch para poder jogar na conta da L justamente porque aquilo ele estava fazendo um experimento social então aí você fica pergunta mas que experimento social era esse e obviamente eu não tenho dúvida nenhuma que esse experimento social era justamente para que para poder fomentar a narrativa da Kotaku e justamente fazer com que essa conta falsa Smurf fosse ser usada para propostos de fins políticos por parte da Kotaku e de outros sites que seguem essa mesma agenda anti-meritocracia de mais ideologia de gênero e mais enfim coisa do tipo da Kotaku então ou seja já estava tudo no esquema só que acabou que o planinho da Kotaku vamos dizer assim foi interrompido por quem? pela Second Ward que chamou a L que era uma conta Smurf chamou ou seja o cara que estava fazendo experimento social chamou ele para fazer parte do time e esse cara aceitou só que ao mesmo tempo que esse cara aceitou esse cara ele ficava procurando alguma menina para poder jogar naquela conta da L ali e justamente e justamente qual que era o plano a partir do momento que esse caso esse Punisher provavelmente ele tivesse achado alguma menina para jogar na conta da L aí obviamente ia ter todas várias matérias de que olha L é a primeira mulher realmente mulher no overwatch que joga não sei o que e obviamente eles iriam usar dessa conta da L para ficar promovendo pautinhas enfim da agenda da Kotaku da agenda revolucionária da Kotaku então para você ver meu irmão que não é só não é só cinema música série coisa do tipo que tem esse tipo de ação como falei nos jogos também que estão fazendo exatamente esse mesmo tipo de ação aí né Grayson escreveu como se fosse forçado por alguns por algumas pessoas aí né apaixonados por baixo sobre como o jogo é um lugar sobre como o jogo é um lugar tão ruim para as mulheres e por isso que L teve que desistir né obviamente tem todo um textinho né criado aí pelo cara da Kotaku né esse Grayson aí né falando dando um textinho falando do porquê que a L desistiu de jogar aí o jogo né ou seja o cara ele já criou uma desculpa né que até então simplesmente a L a própria L supostamente L não deu ou seja o próprio Grayson ele já criou uma desculpa uma desculpa para a conta da L né sendo que a L ela só virou e falou assim olha eu quero sair no momento né quando ela fez o pedido para sair do time ela só falou olha eu quero sair e não quero falar o motivo do porquê eu quero sair simplesmente ela só falou assim eu quero sair mas não quero falar o motivo né e o pessoal do time da Second World foi lá e respeitou isso né e como eles viram que estava muita gente estava assim questionando várias coisas em relação a L aí chegou no ponto que que o pessoal da Second World caiu a ficha de que realmente talvez estava acontecendo né que é o que eu vou contar mais pra frente aí aquele né o Grayson ele criou o próprio o próprio Grayson criou essa desculpa aqui pra Ellen né de que ah ela parou de jogar por causa que a comunidade assim assim assada entendeu é como tá escrito ali né como o jogo né ou como o Overwatch é um lugar tão ruim para as mulheres né ou seja tudo pra poder fomentar aí né a agendinha da Kotaku aí de né de sobre ideologia de gêneros e a agendinha anti-meritocracia deles né tanto que aqui na parte da desculpa né que o próprio Nathan da Kotaku fala é o que e esportes não é uma meritocracia ou seja o que já é uma mentira né e esportes é meritocracia do início ao fim tá aí ele fala é uma cena dominada por homens na qual o essencialismo de gênero corre solto ou seja aquilo né o e esportes a maior parte das pessoas né que fazem parte de uma equipe de esportes a maioria é justamente homem porque porque como eu tinha falado o homem antes né como eu tinha falado antes né é porque que a maior parte né que participa de cenário competitivo de algum jogo de videogame é o homem justamente porque é o homem que tem esse fascínio dessa coisa de pô eu quero ser campeão do overwatch quero ser campeão do CS quero ser campeão de cifras e tal e já a mulher embora a mulher ela também joga videogame e coisa e tal mas a mulher não tem esse fascínio sabe de ser porra eu quero ser campeã de street fight e tal não sei o que não sei o que e o homem quando ele entra na cabeça dele né que ele quer ser campeão daquele jogo ali meu irmão é o cara ele dá ele não dá nenhum sangue não ele dá a alma pro jogo pra poder vencer assim na raça mesmo né tanto que já aconteceu vários casos casos de de ter pessoas aí no meio do CSGO e tal casos de doping né ou seja da pessoa ficar tomando vários remédios coisas e tal justamente pra não dormir pro cara continuar jogando né sendo que pôr isso aí vai simplesmente matar o cara então do que vai adiantar o cara ficar se dopando né e justamente já aconteceu esse tipo de casa se não me engano acho que no CSGO e o cara foi banido obviamente por causa disso né eu não sei se outros jogos também já aconteceu esse tipo de coisa mas eu lembro que no CSGO já rolou uma coisa assim né do cara de ficar tomando remédio se dopando lá pra justamente não dormir e ficar treinando porque ele queria ganhar aquele campeonato ali de todo jeito entendeu sendo que isso aí é uma coisa assim obviamente errada né não preciso nem explicar o porquê enfim aí continuando e no qual as mulheres muitas vezes são levadas a sentir-se mal recebidas a sentir-se mal recebidas ah é verdade né até parece que mulherada se sente muito mal recebida em jogo cara se existe até marmanjos filha da puta aí né que fica criando conta fake com o nome de mulher né justamente pra poder receber itemzinho porra a prova aí de tudo isso é a própria L a suposta L aí a smurf do Punisher aí que criou uma conta né criou uma conta aí é novo ótico nick feminino ficou é quarto do rank obviamente por ser uma smurf né era um cara que jogava muito bem e tal né ficou é ficou quarto do rank e tipo e a second odd que não fazia mínima ideia quem era tal da L simplesmente estendeu a mão e falou assim pô a gente viu que você é quarto do rank seu KD aqui é um KD muito alto coisa e tal porra você quer fazer parte do nosso de um profissional aqui pra disputar a Liga do Obótico né porra se sente muito mal né como eu falo tem muito que existe assim cara babaca no meio dos jogos online coisa e tal existe mas cara se você for comparar com a maioria isso não é nada sabe tipo isso não é nada e aquilo todo cara que é babaca qualquer pessoa que toma postura vira e fala para o cara vai se ferrar enfim manda o cara tomar no cubo ou que o cara não chate de volta coisa do tipo pronto acabou você não vai ter mais o cara enchendo seu saco entendeu e aí e é esse tipo de atitude que as pessoas tem que fazer se o cara está enchendo o saco lá está trolando na partida coisa do tipo e quando eu falo trolar assim de realmente o cara está sacaneando entendeu está entregando o jogo está afk coisa do tipo aí aí meu irmão simplesmente você pega e reporta para o jogo entendeu mas em outros casos por exemplo que nem uma vez eu vi aquela menina lá eu vi uma vez um clipe que ocorreu aí na internet né da menina brasileira mesmo que estava jogando o Raybon 6 no meio da partida lá teve um cara que foi chamou ela assim de foi do que tipo assim o cara falou assim nossa uma menina aí ele falou assim nossa uma menina acho que foi o cara chamou a menina acho que de vagabunda se não me engano né aí a menina ao invés de pegar e mandar o cara tomar no culpa puta que pariu montar o cara e continuar o jogo dela e a live dela que ela estava fazendo live né e tal não ela simplesmente ficou calada tentou forçar a chora e foi lá e fechou a live aí por causa de todo o vitimismo que ela fez o pessoal foi obviamente né existe pouca mídia né de esquerda que quer usar de alguém pra poder fomentar a pautinha delas né que é que o pessoal fez a galera de dnm e companhia que fizeram foram lá e criaram criaram um monte criaram lá uma matéria de que ah o jogador chama a menina de vagabunda e ela fecha a live tipo porra puta que pariu velho sabe é justamente esse tipo de coisa esse tipo de ação que simplesmente você pode simplesmente virar pro cara babaca fala assim ó meu irmão vai se fuder vai pra puta que pariu vai tomar no cu e acabou multa o cara e tal e segue o jogo velho tá ligado e se o cara achar ruim você vai lá e denuncia ainda pra 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 plataforma lá do jogo que ele joga lá e acabou entendeu aquilo vocês tem que você tem que postura de 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 adulto velho pelo amor de deus sabe é justamente esse tipo de nutelice né que fica sustentando essas pautinhas revolucionárias em jogo online porra em jogo de videogame em jogo online velho sabe ao invés do pessoal passar a ser mais maduro bater de frente dar uma puta de uma resposta boa coisa e tal não cara a pessoa fica calado fica fazendo cara de cu força choro e fecha live porra pelo amor de deus gente né eu fico eu fico pensando se esse pessoal fosse da época que eu jogava CS.6 no instinto tá ligado o CS.6 piratão puta que pariu acho que era capaz dessa galerinha já ter se matado já porque meu filho o que o que não faltava era zoeira e putarinha naquela porra do que jogo mas enfim né aí continuando aqui é mesmo em um jogo tão exclusivo inclusivo é ostensivamente inclusivo né quanto o overwatch uma mulher não pode ser apenas um jogador ou seja aqui já entra aquela parte que eu falei no meu vídeo lá de que essa agendinha da Kotaku e companhia né eles querem colocar justamente esse tipo de pensamento no imaginário das pessoas que jogam né justamente o que que aquele 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 jogador ali né é só literalmente um jogador só e acabou não é uma pessoa né então ou seja a pessoa que usa o nick e tal ali ele não tá jogando de repente ali porque ele quer sei lá ele quer ganhar um campeonato porque sei lá é uma meta da vida do cara e ele quer ganhar algum campeonato de algum jogo que ele gosta ou então ele tá jogando aquele campeonato ali porque sei lá ele também acredita nesse nesse sonho né de querer montar um time formar uma equipe coisa do tipo ou então muitas das vezes o cara tá jogando ali sabe pra que pra sei lá vai pagar ele quer ganhar o prêmio do campeonato porque ele quer pagar a faculdade quer pagar sei lá quer comprar aí algum algum carro a moto alguma coisa assim porque sim tem muita gente que disputa campeonato de jogo de videogame justamente que assim tudo fala vou tentar ganhar essa grana aqui se eu levar aqui eu vou comprar alguma coisa pra mim que eu quero aqui acabou tem gente que simplesmente disputa o campeonato com a gente isso cara e aquilo não tem problema nenhum né mas é justamente esse tipo de pensamento aqui né que essa agendinha da Kotak companhia quer colocar na cabeça aí das pessoas que jogam aí jogos online ou até daqueles que de repente pretendam jogar alguma coisa né daí eles querem colocar justamente na cabeça da pessoa que aquilo né ninguém as pessoas ninguém as pessoas ninguém pode ver um homem ou uma mulher só apenas como jogador né tem que enxergar tem que enxergar só tem que enxergar além de ser apenas jogador porque de fato é aquilo a pessoa que tá ali ela não é só apenas um jogador porra ela tem algum motivo pra ela tá ali ela não tá ali só simplesmente porque ah eu quero disputar campeonato do jogo e acabou não isso não existe tá ligado ninguém disputa um campeonato de um jogo só por questões de representatividade não não existe isso mesmo que o cara fala assim ah tô aqui pra representar o Brasil coisa e tal no fundo no fundo tipo assim ele não tá jogando pra representar o Brasil ele tá ali pra ganhar porra do dinheiro velho pelo amor de Deus gente deixa de ser leigo tá ligado e aquilo por exemplo se você tem um cara sei lá um competitivo de jogo de luta por exemplo que é um x1 você tem um cara ou um time de CSGO que seja brasileiro eles não precisam falar que eles estão jogando ali pra representar o Brasil porra pelo amor de Deus gente só pelo fato dos caras já serem brasileiros isso já fica muito óbvio então não precisa falar assim ah vou jogar aqui pra representar o Brasil porra pelo amor de Deus obviamente esse cara vai jogar ali pra tentar ganhar o dinheiro e também pra poder conseguir algum tipo de meta que eles nunca até então ainda conseguiram que é sei lá quero ganhar o campeonato brasileiro do LOL depois do campeonato brasileiro do LOL quero ganhar o campeonato internacional que é digamos assim o passaporte de entrada do mundial vamos dizer assim alguma coisa assim do tipo e quero ganhar esse daí e depois ganhar o mundial entendeu então seja se os caras tem meta se o time tem esse tipo de meta de falar porra eu quero pelo menos ser campeão mundial pelo menos uma vez aqui na minha vida então os caras estão jogando por motivos assim entendeu ou porque tem tal meta de ganhar tal tipo de campeonato ou então muitas vezes eu estou precisando de dinheiro aqui pra sei lá eu quero ajudar em casa com alguma coisa eu quero pagar meus estudos aqui com o dinheiro que eu ganho dos campeonatos e coisa do tipo e assim vai cara então aquilo ninguém joga participa de um campeonato de esporte de algum jogo só por apenas por jogar tá ligado ninguém participa de um campeonato só por jogar quem participa de campeonato de jogo de videogame só por jogar por brincar e coisa do tipo é quem joga de forma casual profissional não joga por jogar não pelo amor de deus sabe o cara ele não vai passar horas treinando estudando o jogo só pra ah vou jogar só pra jogar e foda estou nem se eu perder ou ganhar pelo amor de deus né gente me ajuda aí né mas essa parte aqui é uma parte interessante que ele fala aqui ó cadê é continuando né é uma mulher não pode ser apenas um jogador né e continuando não sem essa parte aqui que é a parte que eu acho mais engraçado né que ao mesmo tempo que esses caras eles fomentam essa narrativa de que a mulher né presta atenção nas palavras ao mesmo tempo que eles eles fazem essa narrativa de que mulher né não participa de campeonato de esportes coisa e tal porque a a comunidade é tóxica e blá 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 eles ao mesmo tempo falam que é a mulher ela não pode ser apenas um jogador né é não sem amplo suporte de infraestrutura de uma equipe de compreensão né é sem um amplo suporte de uma infraestrutura então seja aquilo é eles esse esse pessoal velho é nossa esse pessoal da Kotaku né e companhia o que que eles estão falando aqui eles estão simplesmente colocando a mulher no sentido de que tipo assim ah já que a mulher ela não consegue assim isso é o que ele simplesmente passa no texto dele tá já que a mulher tipo assim já que a mulher não consegue é querer se esforçar né pra chegar no um nível profissional né jogador de alto nível que nem né o homem faz de ficar fascinado e tem nego que até se dopa pra poder jogar ganhar um campeonato né então então assim se a mulher não quer fazer todo esse esforço né ela prefere só ficar jogando de forma casual coisa e tal então aquilo né vamos criar toda uma uma infraestrutura aí né pra que as mulheres né as mulheres né é passam a participar dos esportes só que aqui nessa parte eles não estão falando exatamente das mulheres né e ao mesmo tempo que eles não estão falando das mulheres eles estão automaticamente rebaixando as mulheres e deixando claro que assim que as mulheres né digamos assim dificilmente uma mulher vai chegar a jogar no mesmo nível do que um homem joga assim de forma sabe é realmente assim um cara entregando a alma pro jogo entendeu então assim isso quem falou aqui foi o cara da Kotaku tá isso aqui não sou eu que tá falando eu só tô lendo né o que o o tal do Nathan Groen se inscreveu lá na Kotaku né ou seja ao mesmo tempo que eles querem promover né uma agendinha falando que as mulheres não jogam não participam de esportes por causa disso disse aquilo né ou então igual o outro o outro artigo né outro post que eu mostrei lá do site do Games Industry né que a menina publicou lá né que precisa urgentemente né de uma diversidade nos esportes coisas do tipo justamente porque e lá ainda tava escrito no site do Games Industry por quê porque a maior parte das meninas que jogam elas não querem fazer parte de esportes de campeonato de jogo né de algum time de campeonato de jogo a nível profissional elas só querem jogar de forma casual ou seja e aquilo é completo direito de qualquer um de delas e de qualquer um outro ninguém é obrigado a participar de campeonato de jogo de videogame velho entenda isso pelo amor de Deus né o que essa galerinha né esse grupinho como falei aí globalista né eles querem fazer justamente aparelhar né os esportes né e justamente e justamente aquilo criar sabe várias dificuldades aí que não existe porque como eu falei e esportes né esporte eletrônico do início ao fim ele é puramente meritocracia e não interessa se é homem se é mulher que tá jogando ou se é uma pessoa gay coisa do tipo não interessa o que interessa é que você quer participar daquele campeonato de tal jogo aí você perguntando pro cara o cara fala quero quero sim aí vem outra pergunta tá mas você vai jogar em qual nível a nível amador veterano a nível profissional mesmo porque se você quiser jogar nível profissional você vai ter que ralar pra caralho entendeu né só sentar lá jogar e pronto já sou bom no jogo não meu irmão você vai ter que estudar muita coisa do jogo e é justamente por isso que todo cara profissional de time de esporte fala que é um negócio estressante é um negócio cansativo né porque aquilo você passa a ver o jogo você passa a jogar o jogo com aquele pensamento de que você tem que jogar pra ganhar você não pode ficar no meio termo ali você tem que jogar pra ganhar se você não jogar pra ganhar você nunca vai vencer cara é simples assim então é por isso que esportes é meritocracia assim do início ao fim dependente se é homem ou mulher dependente de cor de qual opção sexual do cara enfim não interessa se você quer ser um profissional de esporte tem em mente que você vai ter que ralar pra caralho pra você realmente quiser chegar a ser um jogador de alto nível ponto cara é simples assim e aquilo você faz se você quiser você não é obrigado não é porque lançou um jogo que tem cenário competitivo daquele jogo que você obrigadamente tem que ir lá e jogar o competir não não existe isso se você quiser por exemplo tem LOL Dota acesso coisa do tipo se você quiser jogar puramente pra se divertir no roleplay coisa do tipo meu amor você pode jogar eternamente dessa forma que nada te obriga a você querer jogar campeonato de um jogo você joga se você quiser e é esse o ponto de toda essa essa agenda que a contágua quer fazer que é justamente inverter o sentido dessa parte ou seja eles querem criar toda uma estrutura quer fazer todo um aparelhamento sempre quando você vê alguém falando que quer regulamentar os esportes coisas do tipo você pode entender como aparelhamento controle dos esportes e obviamente esse controle ele vai ser usado de lei que ele vai ser usado pra fins políticos porque aquilo o esporte por si só ele já é diversificado porque aquilo qualquer pessoa pode participar de um campeonato criança adolescente jovem até pessoas mais velhas aí né tanto que já surgiu uma vez até uma notícia que eu vi no CSGO um pessoal aí pessoal mais velho mesmo de 40 50 60 anos de idade que se juntou e fez um time de CSGO um time só de velhinhos no CSGO se você estiver achando que eu estou brincando vocês podem pesquisar no google aí time de idosos no CSGO acho que você acha lá a notícia a respeito desse time aí né e aquilo pra você ter ideia o quanto que o esporte ele já é diversificado por si só é você ver que existe até pessoas aí que possuem algum tipo de deficiência né que são de fato as verdadeiras minorias existentes aí nos jogos aí né que tem algum tipo de deficiência e que mesmo assim joga cara entendeu por exemplo independente se o cara é cego surdo ou tem algum problema na mão e tal então assim e tem muita tem muito né tem alguns muitos não né mas tem alguns deficientes físicos e tal que o cara joga velho entendeu já vi cara já vi tem cara se vocês pesquisarem também no google aí jogador cego jogador cego ganha campeonato de street fighter 5 né se você acha esse tipo de matéria tem também uma jogador que ele tinha acho que ele tinha só um braço ele jogava deitado em cima de uma daquelas camas de hospital assim tá ligado ele jogava deitado né assim com com o peito assim pro lado do colchão né ele jogava deitado com uma mão ele tinha só alguns dedos né aí na mão dele se não me engano também só tinha acho que um braço um braço normal tamanho normal e o outro braço não acho que tava amputado alguma coisa assim e ele jogava tipo com uma mão com alguns dedos que ele não tinha todos os dedos na mão jogava com alguns dedos acho que era dois ou três dedos que tinha na mão e ele jogava desse jeito tá ele jogava com uma mão né aí pra apertar os botões né do controle e com a boca com a boca tá ele controlava o personagem pra poder andar e um detalhe o jogo sabe eu não lembro agora o nick dele mas eu vi isso foi num campeonato de Street Fighter 4 se me engano foi até numa Evo que aconteceu esse esse caso esse episódio aí né de um cara deficiente cheio cheio de limitações mas mesmo assim ele com a tremenda vontade que ele tem de jogar pelo menos participado de algum campeonato de Street Fighter 4 ele conseguiu se adaptar muito bem né a um estilo dele e um detalhe ele jogava de Chun-Li tá Chun-Li é personagem que você tem que carregar você tem que ficar segurando pra trás ou pra baixo pra poder carregar os poderes e os ataques os ataques dela né e o cara jogava fazendo isso com alguns dedos na mão da mão esquerda dele com a boca tá então então pra você ver né o quanto em esportes ele já é diversificado por si só né a questão de que muitos deficientes físicos né vamos assim dizer não aparecem muito nos esportes né nos campeonatos coisas do tipo justamente porque ainda não tem muitos equipamentos né aí voltado pro pessoal que possui determinado tipo de deficiência física né até porque você fazer esse tipo de tecnologia creio eu ainda não é uma coisa tão barata né e também é uma coisa que obviamente vai levar tempo pra realmente chegar num ponto assim de perfeição mas é que né que já passou da hora assim das empresas aí de alguma empresa né surgiu ou alguma empresa de jogo né que já tem determinada condição fazer esse tipo de coisa de equipamento né pro pessoal que possuou algum tipo de deficiência assim que já passou da hora deles fazer alguma coisa desse tipo assim já passou e muito né mas mesmo assim você vê que ainda tem pessoas que conseguem se adaptar criar um estilo um jeito muito bem e consegue jogar tipo muito bem assim determinado tipo de jogo saca então tipo é você vê né o quanto que o esportes por si só ele já é diversificado né mas como existe aquela velha história né como sempre abertões né aí né obviamente eles querem aparelhar né pra querer diversificar os esportes só que obviamente não vai ser diversificado como naturalmente já é né vai ser da forma deles né esse que é o ponto né então continuando aqui pra terminar dessa essa explicação aqui é do do site tá aqui né cadê a parte que eu parei é não se o suporte de infraestrutura de uma equipe de compreensão e a situação de ela explica o motivo essa situação levou alguns fãs a questionarem o que a second odd fez para ajudar a L antes de partir e porque a equipe não condenou publicamente o assédio que estava sofrendo antes de partir ou seja a L simplesmente não sofreu assédio porra nenhuma né então para você ver que todo esse quadradinho cinza que vocês estão vendo aqui é a desculpa que o Nathan Grayson criou aí em relação a L ou seja ele que criou toda essa narrativa aqui né falando que a L sofreu assédio de porra nenhuma né e aqui lembre-se toda vez quando eu falo L já tem em mente que é uma conta smurf então ou seja não é de fato uma menina jogando né era um cara um homem smurf com nick feminino né então assim é aí tá aqui né sofrendo antipartie no twitter Huggs respondeu que nós fazemos o que podemos para nossos jogadores mas quando se trata disso apenas muitas coisas que podemos fazer quando a segurança de jogador entra em questão então ou seja esse tweet do Huggs aqui que é do dono da Second Ward alguma coisa assim que inclusive eu também citei no vídeo no drops anterior como o site da PC Game como eu falei eles colocaram montaram a matéria de um jeito onde fica aparecendo que o time da Second Ward que fez todo o experimento social e blá 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 né sendo que na verdade não foi isso que aconteceu né ou seja é essa fake news aí dessa impressão que foi construída pelo pessoal da PC Game da Kotaku etc né então assim é aquele twitter que pareceu do Huggs lá né que ele fala lá que ele anunciou uma menina pro time coisa e tal e que várias pessoas queriam saber quem era ela né algumas já tinham certeza do que possivelmente o que era ela uma mulher e coisa e tal e outros né aí tinham aquela impressão de como se tivesse encontrado o seu messias ou seja de que aquela menina de fato não é uma menina isso é um homem né isso é um menino né então ele foi só que aquilo né no próprio tweet do Huggs ele também ainda foi infeliz né de falar de que as pessoas ainda não estão preparadas de ver os jogadores como jogadores então assim aquele tweet do Huggs lá mostrou foi justamente o momento em que o time da Second Wide né após ter descoberto que a Ellie tava até sofrendo ameaças de doxing coisa do tipo né eles estavam completamente confusos completamente em dúvida ou seja eles não estavam sabendo de porra nenhuma que tava acontecendo em relação com essa conta da Ellie aí entendeu então por isso que os caras estavam assim porra mas peraí a gente só chamou a menina pro time e porra por que que tem tanta gente especulando um monte de coisa e tal não sei o que então esse Twitter foi um tipo um tweet completamente ao mesmo tempo que mostrou né o quanto os caras não tava entendendo porra nenhuma o que tava acontecendo eles ainda foram infelizes né de comentar de que a comunidade do Oval não tava não tava preparado de ver um jogador como apenas um jogador por que porque obviamente o cara que tweetou lá fez esse tweet lá eu acho que foi o Huggies mesmo né ele possivelmente passou na cabeça dele que ele falou assim bom você tá rolando um monte de especulações em relação a essa conta da Ellie aí é porque possivelmente essa conta pode ser de um homem só que eles não tinham essa certeza entendeu então ou seja esse tweet aí do do Huggies foi um tweet completamente assim que ele tava completamente perdido como é completamente em dúvida né em relação a todo alvoroço que tava acontecendo em relação a conta da Ellie né só que aquilo né o cara tava completamente enfim foi uma burrice ao mesmo tempo que demonstrou que ele tava entendendo porra nenhuma que tava acontecendo ele foi burro pra caralho de ter tweetado isso porque tipo assim ele tava ao mesmo tempo que ele que ele digamos assim ele tava dando ouvidos à comunidade ou seja aos seguidores do time da Second Watch do que estava possivelmente acontecendo com a Ellie né ao mesmo tempo que ele tava dando ouvidos só que também ao mesmo tempo que ele dava ouvidos créditos ao que os seguidores da Second Watch estavam falando né em relação a Ellie aí pra ele né ele também ficava tipo assim porra mas peraí eu ainda nem nem conhecia a menina pessoalmente direita e tal e o pessoal já tá julgando assim coisa do tipo né então por isso que o tweet dele foi ao mesmo tempo que ele mostrou o quanto que ele não tava entendendo porra nenhuma do que tava acontecendo foi um tweet também meio infeliz por parte dele né mas enfim então aí continuando agora para o crédito de Grayson ele alcançou as partes envolvidas mas em seu detrimento ele não exerceu nenhum tipo de escrutínio crítico levando pelos detratores de L né levados levantados pelo detratores de L né saber que L era possivelmente um homem que algo não estava certo com a conta né então seja o Grayson nesse momento é como eu disse o Grayson ele já sabia né possivelmente ele já sabe possivelmente não é muita certeza que ele já sabia que essa L L aí né ou então realmente de repente ele não sabia mas assim eu tenho quase certeza que sim ele sabia que a L possivelmente era um homem né e que algo não estava certo com a conta aí da da L né só que no no mesmo instante né que a que ele 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 descobriu que possivelmente a L era um homem coisa do tipo como ele era um jornalista da Kotaku ao invés dele ir lá e apurar isso pra ver o que realmente estava acontecendo né ele simplesmente não foi apurar né ele só passou a dizer que a L possivelmente era um homem né justamente após que após aí o ponto que chegou a a tona de que de fato aquela conta da L não era um homem né e o Grayson ele notou isso só que ainda ele quis insistir né de que sim a conta de que essa história de que a L era homem coisa e tal era balela entendeu aí fala que o Grayson optou por não ceticismo e pesca de detalhes né ou seja procurar mais detalhes né o diferente dos jogadores né que cheiravam é que cheiravam a fumaça onde eventualmente houve um incêndio ou seja é aquela velha aquela velha coisa né tipo assim é como eu falei aqui antes o Grayson ele optou justamente pra continuar assim sem apurar ver o que de fato se a L era homem ou não ou seja ele quis optar continuando nessa linha aí né enquanto as pessoas né comunidade jogadores e tal eles é é eles faziam exatamente o oposto do Grayson ou seja eles queriam de fato apurar o caso né pra ver se de fato a L era um homem ou não né e o Grayson simplesmente tava cagando né como eu falei ele simplesmente ele sabia né ele ficou sabendo que possivelmente a L era um homem mas simplesmente ele continuou tocando o barco como se isso fosse balela né aí né sendo que aquilo o caso de que a L né de fato era um homem já tinha vindo à tona mas lá na Kotaku ainda persistia de que a L não era um homem entendeu aí tá aqui né ele chegou a dizer que as pessoas que questionavam que questionaram a identidade de L eram teóricos da conspiração então assim essa parte aqui prova mais ainda o quanto na minha opinião o Grayson já sabia que a L de fato era o homem que esse homem que controlava a conta da L era o Punisher né até porque o próprio Punisher depois que ele recebeu ameaça de doxing ou seja o pessoal invadiu o computador dele pra ver se de fato era um homem ou mulher a conta da L ele simplesmente se deu por vencido e falou assim pô tá bom vou me entregar aqui né e foi lá né e se entregou aí pra aquela Aspen lá né aquela menina lá que eu mostrei no clipezinho da Twitch no vídeo no Drops anterior né então assim é né então então aquilo como o Punisher não é bobo nem nada ele foi lá e se entregou né e falou que de fato né era ele que controlava a conta e ele ficava chamando outras meninas aí pra pra jogar na conta da L né justamente pra fazer aí um suposto experimento social né sendo que na verdade ele tava usando dessas meninas pra ser com 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 nem 20 aí com com a causinha do 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 Punisher aí né e como eu disse sim né o se o Punisher sim bem provável ele já estava aí sim fazendo parte do planinho do do Grayson ainda Kotaku né porque como eu falei né o né como tá escrito aqui né o Grayson ele chegou a dizer né as pessoas né que questionavam a identidade da L de teóricos da conspiração né então ou seja o Grayson já sabia de tudo cara ele já sabia de tudo toda essa porra aqui né de que a L de fato não era uma mulher né e eu ainda vou mostrar o porquê que ele ainda ele já sabia de tudo né aí tá aqui né o Grayson falou de novo né nesse quadrado de um cinza aí a saída de L da equipe atraiu uma ampla gama de resposta da quantidade de usuários do Overwatch uma jogadora do Overwatch League é um jogador do Overwatch Perestrello da Paris da Paris Eternal reajuto e Tando XD né um emote um emote brincalhão que implicava que ele estava menosprezando a situação né ou seja até isso o cara inventou né tava menosprezando a situação mas depois pediu desculpas né o que é mentira outras respostas foram mais comemorativas e continuaram a perpetuar teorias conspiratórias sobre a identidade de L então assim é cara tipo mano o cara é completo mentiroso esse Grayson completo um filho da puta né aí aí tá aqui né Grayson usou essencialmente né na plataforma da Kotaku né do site da Kotaku que atinge mais de 30 milhões de visitantes por mês né como aí um canal né um meio pra poder pregar sua política esquerdista aos leitores ou seja como Kotaku é um site que tem milhões de acessos por mês né então obviamente ele quis usar a plataforma da Kotaku justamente pra poder aí promover a sua agendinha de imposta aí em cima do Overwatch né usando do Overwatch durante o tempo o tópico do comentário é o tópico de comentários né é saltou vamos dizer assim né surgiu várias palavras de Grayson de Grayson né como feministas feministas masculinas tradução boss como feministas de duas caras pulando e meio é trono cheio de clivagem nossa senhora quando começaram a acusar erroneamente a comunidade de jogos de ser sexista misoginista e autorizada aquilo né o 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 caso em relação a conta da l né já já tinha vindo a toni mesmo assim ele quis tacar o foda-se e continuar como se aquilo tudo aquilo fosse balela né ele saiu né é respondendo né é acusando a própria comunidade do do overwatch que perguntava né nos poste em relação ao que de fato aconteceu ele simplesmente saia acusando as pessoas que perguntavam sobre o que aconteceu de fato aí né e simplesmente o cara saia acusando né falando a comunidade assim assim assado não sei o que né é que nem né como como falou né quando começaram a acusar erroneamente a comunidade de jogos de ser sexista misoginista e autorizada né essa imagem aí tá aqui essa imagem né eu traduzi mais ou menos aqui também essa imagem aqui antes de começar a fazer o vídeo aqui ó ali o Tiger né Tiger sei lá como que fala né que foi uma pessoa que perguntou assim ó acho que é apenas mais um daqueles dias né obviamente essa tradução também foi direto pelo tradutor então né já sabe né mas é só pra vocês tem mais ou menos um norte aqui do que a pessoa e os comentários falaram né Acho que é apenas mais um daqueles dias Que estou com vergonha da cultura Em torno do meu hobby primário O que há de errado com as pessoas Ou seja, simplesmente a pessoa perguntando O que porra está acontecendo O cara está entendendo nada E não quer nem saber o que está acontecendo Aí, logo de cara, o cara recebe Uma resposta com perfil de constante Colas E um detalhe, ele perguntou para o próprio Grayson O Tiger Perguntou para o próprio Grayson E quem respondeu foi um tal de constante Colas, ou seja, um perfil Fake Que, obviamente, possivelmente Esse perfil fake é do próprio Nathan Grayson Aí, respondeu Já na lata para o cara Tipo, ah Insegurança, questões de autoestima Atitudes sexistas E direito a proporções estelares Ou seja, o próprio cara que O próprio cara que Que criou, né Toda a narrativa Ele mesmo vai lá e responde E ele responde já como se A própria comunidade do jogo Fosse naturalmente tóxica E aquela coisa toda, né Então, você vai Conta para o filho da puta É esse cara, né Até que, ó Ano novo Nova safra de crianças Emocionalmente É requíticas E se comportando como animais É, good die, né Aí tem o outro ali, ó O Anfousos, né Não poderia ter Não poderia ter dito melhor, né Por um lado Eu adoro ser Identificado como jogador E para o outro Eu fico incrivelmente Envergonhado Crescer pessoas Então infantis Ou seja Você pode ver que são comentários Que favoreçam completamente A agendinha da Kotaku, né Então é óbvio Que não foi uma pessoa normal Que comentou Isso daqui, né Foi aquela história, né Ou foi de fato Militantes aí Em prol Que comentam em prol Do próprio Grayson Ou foi o próprio Grayson Que comentou essas coisas Que é o mais provável Aí de De tudo isso aqui Já com o cara Perguntou pro Grayson, né E, né Fez o comentário pro Grayson E quem respondeu Foi outras pessoas Não o próprio Né O próprio perfil dele Aí tá aqui, né O O O O O O O O O Continuando Falando aqui, né Eu mal sabia que eles tinham sido levados A uma viagem ao redor Né Ao redor de uma fake news, né Aí Porque acontece que tudo é uma notícia falsa, né Ela nunca foi real, né Como eu já tinha falado antes Né Ela era apenas Parte de um experimento social Preparado pelo Jogador Punisher, né Isso foi revelado pela primeira vez Através de uma live no Twitch Né Da 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 menina da Cloud9, né Aspen, né Ou Aspen, enfim Em 4 de janeiro de 2019, né Que foi no mesmo dia que morreu Nesse caso aqui A Elie, né Ela só chegou a ser realmente revelada Que ela era uma conta Smurf Por quê? Justamente porque o Punisher Que era o cara que controlava a conta, né Aí recebeu a ameaça de ser hackeado E ter todos os seus negócios De documentos, enfim Aí revelados e jogados na internet, né Então Só quando chegou nesse ponto aí Né Que E que justamente quando chegou nesse ponto O Punisher, né Com a conta Smurf da Elie Ele já tinha sido chamado Para o time da Second Ward Foi justamente quando o Punisher virou Para o pessoal da Second Ward Falou assim Olha Eu quero sair do time Mas não quero Não quero falar por qual motivo E pronto E pegou e saiu Então, ou seja Não aconteceu Caso de abuso De Da Da jogadora Nem porra nenhuma Tudo isso aí foi inventado Pela Kotak E para os outros sites PC Gaming Enfim Entendeu Então Como o Punisher, né Ele viu Que ele corria o risco De ser hackeado Né Né Porque era justamente ele Que se passava pela Elie Então Daí no que ele viu Que correu o risco De ser hackeado Ele foi lá E Se revelou, né Falou aí Para essa Aspen aí Né Que possivelmente Essa Aspen Talvez Também pode ter sido chamada Para jogar na Na conta da Elie Né Para fazer o tal Experimento social aí Né Que ele estava fazendo Né E daí Essa Aspen foi lá E virou e falou assim Que a Elie De fato não é a Elie E sim O Punisher Né E que ele estava usando Essa conta Para fazer um experimento social E coisa do tipo Né Então Ou seja Ou simplesmente Né Todo esse papo Né Morreu Né Aí Né E daí Tudo veio Né A tona Graças a essa menina E a Aspen aí Né Que virou e falou Que a Elie De fato não era Uma menina E sim um homem E quem controlava A conta dela Era o Punisher Né Aí você pergunta E como que ela sabia disso Possivelmente ela pode Ter sido chamada Né Para poder jogar na conta Da Elie E ela foi lá E E E falou Né Que quem era A Elie De fato era um homem Né E não uma mulher Aí tá aqui Depois que a Aspen Revelou que a Elie Não era real E discursou sobre Quanto a comunidade De jogadores É péssima Por seus maus tratos Quanto as mulheres O analista E consultor de esporte Rod Braslow Né Foi mais a fundo E descobriu Que Punisher Tinha basicamente Se convencido Né De que foi Descoberto Né E que uma garota De 17 anos Fingia ser a Elie Em sua canta Smurf Né Que aí Né Isso aqui É justamente A parte que desmente Né Lá A notícia Do The Enemy Né Que eles falaram Assim que Que mesmo a Elie Abrindo uma live E jogando Lá em live Lá Tal não foi suficiente Para provar Que aquela menina Lá de fato Na live Era a Elie Né Sendo que de fato Não era Aquela menina Que estava na live Lá Era uma menina Qualquer Né De 17 anos Que o Punisher Tinha chamado Para essa menina Fingir que era A Elie Né E daí O pessoal começou A justamente Já desconfiar Que a suposta A Elie Era justamente O Punisher Né Justamente porque A primeira pessoa O primeiro cara Que essa Elie Até então Chamou para jogar Junto com ela Foi o tal Do Punisher Né Então daí Já começou O pessoal Já suspeitado De que a Elie Também Possivelmente Poderia ser o Punisher Né E o Punisher Depois que Chegou no ponto Dele ser ameaçado De ser hackeado Que ele foi lá E se entregou Aí está aqui Né Esse tweet Aqui do Breslau É o mesmo Que eu tinha mostrado No vídeo passado Né De que Possivelmente A conta Da Elie Pode ser Pode ser Tipo uma conta Que está Sendo usada Por outras pessoas E que O Quem Né E que o Punisher Né Depois que descobriu Que era o Punisher Que Que E ter se entregado Né E que Era ele que Controlava a conta Né Foi ele que falou Que o Punisher Era só Um jogador Da Lada NA E coisa do tipo Né Então Ou seja A conta Da Elie Simplesmente Era uma Smurf Né Aí está aqui Ao contrário De Grayson Breslau Decidi Ir mais a fundo E descobri Exatamente Como tudo isso Aconteceu Incluindo A obitação Dos recibos Né De que Ela Era realmente Um homem Que estava Tentando Pessoadir Outras mulheres A participar Do seu Experimento Social Usando Contas Usando Na conta Smurf Que era A conta Da Elie Aí aqui Né Ele mostra Várias Prints Aqui Né Aqui Do Discord Do chat Da Baru Ponto Net E esse aqui É o do Cadê Da conta Da Elie Que também Eu deixei Salvo Aqui Esse aqui É o print Do Discord Lá Do Twitch Dele Né Aí Tá ali Ó O nick Que tá ali De 13840125 É É Basicamente Né O Punisher Né Esse Perfil De Discord Aí Que era Do Tal Do Punisher Né E o Bresla Descobriu Que essa Conta Da Elie Tava sendo Usada Por Várias Outras Pessoas Né Justamente Porque Essa Katsui Aí Falou Né Que Que Possivelmente Essa conta Da Elie É Né Outras Pessoas Jogaram Na conta Dela Né Nessa Mesma Conta Da Elie Aí Né Aí Tá Aqui O Perfil Do Punisher Do 13840125 Aí Falando Né No bate-papo Com essa Katsui Falando Ah Falando Sobre O Don Fish E tal Não sei o que Aí Falando Que Essa Conta Do 13840 Não sei o que Falando Assim Que ele Jogou Né Na Conta Da Da Elie É Que ele Jogou Na conta Da Elie E Que ele Achou Que Achou Alguma coisa De namorada Falando Por mim Enfim Esse 138 Não sei o que Era o Punisher Ele tá falando Ali Que Possivelmente Algumas pessoas Acharam Que a Elie Era namorada Do Punisher Coisa do tipo Ele tá aqui Ele ouviu Alguns Desarços Foi microfone Como eu falei Na tradução Foi pelo Tradutor Então é Aquela Qualidade Minha Minha Centralizada Meus Heróis Odiados São Esse Esse Sim É Aprendendo Blá 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 É Guilson Você Separou Ah tá Então Ou seja Aqui ó Foi justamente Nesse momento Ali Que ele Fala Assim ó Que ele Tava ali Aprendendo Né A personagem Aprendendo A jogar Ali Com a personagem Da Da Window Window Da Window Da Da Menina Da Sniper Lá Nova Watch Ele Falou Aprendendo A jogar Com a menina Da Sniper Aí Pra Conta Da E Girl Smurf Né Outro Próximo Print O Print Ele É Do Chat Da Barra Porto Net Aí Ali Ó É Ele Falando Watch Aí Tá Ali Esse Alex Falando Com a Própria Conta Da L Você Tem 71% De Culpa É Você Tem 70% Né Aí De Ter Culpa No Jogo Né Porque Segundo Né O Cara Durante A Partida Lá Ele Não Escolheu Personagem Que Até Então Ela Tem Um Alto Desempenho Né A Falsa Conta Tem Um Alto Desempenho Que O Doom First Né E Nessa Partida Né Dava Pra L Pegar O Doom First E Ela Não Quis Pegar Né E Que A Conta Da L Caiu Aí Constantemente Desde O Último Momento De Pico Assim Da Conta Né Aí O Cara Perguntou Né Você Foi Impulsionado Né Perguntando Pra Ela Se Se A L Pagou Ela Job Coisa Do Tipo O Cara Falou Assim Eu Traduzi Literalmente No Google No Tradutor Justamente Pra Nego Não Falar Que Que Eu Tô Inventando Coisas Tá Ligado Por Istante A Desgraça Mas Enfim Aí Tá Ali Eu Joguei No Começo Né Do Negócio Da Lada E Depois Depois Né Ou Seja Me Rebateram Né Sei Lá Tipo Enfim Alguém Calterou Ele Lá No Negócio E Ou Seja Pode Se Dizer Que Nerf Vamos Dizer Assim Né Depois Nerf O Personagem Que Ele Jogava E Depois Aí Foi Trocando Né Aí Depois O A Própria Conta Da Ele Fala Se Você Quer Um X1 Ou Alguma Coisa É Aí Fala Assim Né Que Ele Foi Falou Assim Eu Ganho Bate E Você Fácil Né Tá Eu Aplaudo Né Mas Eu Bate E Você Fácil Aí O Cara O Alex Ele Fala Assim Nenhum Jogador Impulsionado Não vale O meu Tempo Ou Seja Nenhum Jogador Que Ficou Fazendo Lod Job Boost Em Conta Né Ele Quer Perder Tempo Né Aí Foi A Própria Conta Da Ele Foi Assim Lol Tá Com Medo De Uma Garotinha O Cara Fale Assim Eu Posso Ver Suas Contas De Uma Milha De Distância Ou Seja Ele O Cara Já Notou Que Essa L Só Pela Forma De Comunicar E Pelos Status Ali O Chora Em Mim Né Eu Farmo Você Né Eu Cultivo Ali A Minha Pode Farmar Eu Farmo Você Aí Falou Assim Ok Eu Farmo Para Você Enfim Uma Coisa Assim Nisso Aí Já Deu Para Notar Que Até Então A Tal Da L Já Não Era Mulher Né Aí Aqui Mostra O Cadê Da L Né O Aqui Todo A A A A A A A Tempo Dano As Mortes Tá Lá O Rank Do Herói Né Terceiro Rank Do Terceiro Do Rank Do Herói Do Dom Fist Da Conta Da L Né Então Ou seja É Justamente Através Dessas Informações Aí Que O Bresla Conseguiu Notar Que De Fata L Não Era Uma Mulher Em Si Um Home Né Tá Aqui Hoje Os Registros Do Chat Mostram Pan Tentando Recrutar Outras Mulheres Para Sua Causa Né Como Observado Por Bresla Aqui Embaixo Né Que O Twitter Que O Bresla Falou Assim Ó Capsu Me Disse Por Telefone Que Pan Cher Também Propôs A Ela Um Experimento Social Simular De Tocar No Caso Controlar Né Jogar Com A Conta Da L Né E Ela Diz Que Ele Aparentemente Viu A Várias Mulheres Da Comunidade Do O Mesmo Né Ou Seja Ela Viu Que Várias Mulheres Da Comunidade Do O O Estava Acontecendo A Mesma Coisa Com Ela De Alguém Estar Recrutando Para Jogar Na Conta Da Aérea Para Ser Um Experimento Social E Por Experimento Social Eu Quero Dizer Seja Um Idiota Conivente Que Foi O Segundo Tweet Que O Breslau Falou Ali E Era Justamente Isso Que O Punisher Estava Fazendo Com A Conta Da Da A A A Que O Angry Gamer Fala A Verdade História Que Não É Que A L Fosse Um Falso Jogador Usado Por Outro Jogador Masculino Para Um Experimento Social Era Que Os Principais Meios De Notícias De Jogos E Tão Entusiastas Estavam Decididos A Usar Da L Ou Seja Da Conta Da L Da Mesma Maneira Que Pretendia Usar Da Jogadora Sul Coreana Feminina A Gégory Acho Que É Gégory Que Fala Por Suas Campanhas De Justiça Social Para Denigrir O Jogo O Pessoal Da Kotaku E Companhia Eles Estavam Querendo Usar Da Conta Da L Justamente Para Promover Suas Pautinhas Revolucionárias Em cima Do Overwatch Entendeu E Que Esse Tipo De Coisa Eles Também Queriam Tentar Fazer Com Essa Gégory Mas Depois Ela Viu Que Rolou Um Monte De Fake News Em Relação A Ela E Por Isso Que Ela Desistiu De Ser Jogador Profissional De Algum Time E Da Ela Pegou Isso É O Fora Que Depois Também Vou Mostrar Os Negócios Em Relação A Ela Grayson Nem Sobia Se Ela Era Uma Pessoa Real Tinha Fato Sobre A Identidade Real Da Jogadora E Não Podia Nem Confirmar Se Ela Realmente Era Uma Ela Uma Menina Em vez Disso Ele Usou A Plataforma Para Condenar Os Jogadores Com Base No Pressuposto Que Isso Até Resultou Em Mais Estabelecimentos De Marcas Como Demir Ou Seja Que Ele Já Falando Já De Outros Sites Que Propagaram A Fake News Da Kotaku De Outros Sites Marcas Como Demir Comic Book Com Espalhando As Notícias Falsas Da Kotaku Levando Ainda Mais A Desinformação Para O Main Stream Há Um Paste Bean Há Um Arquivo De Mais De Duas Dúzias De Outros Sites Que Publicaram Desinformação E Notícias Falsas Sobre Esse Desastre De L Incluído Mas Não Se Limitando A Game Inform Sci Fi PC Games Insider E Dot Esports Então Ou seja Você pode Ver Que É Uma Porrada De Sites Cara Não Só Esses Mas Até Alguns Outros Caíram Na Fake News Da Kotaku Então Ou seja Os caras Simplesmente Foram Propaganda Fake News Simplesmente Sem saber Porque Aquilo Como a Kotaku Ela é Um site Digamos De Referência Era de Referência Até então Porque Depois Depois que A notícia Circulou Que Os Jornalistas De Jogos Eram Realmente Os Que Foram Enganados Ou seja Os Sites Que Foram Enganados Da Fake News Da Kotaku Groyson Decidiu Atualizar O Artigo Às Dez E Meia Da Manhã Do Dia 4 De Janeiro De 2019 Informando Os Leitores Após O Fato De Que Ele Não Era Real Então Ou seja Às Dez E Dez E Da Manhã E Do Dia 4 De Janeiro Ele Reatualizou O Artigo Dele Falando Que A L Não Era Real Só Que Mesmo Assim Depois Ele Viu Confirmando Que Possivelmente Sim Ela Pode Ser Real Então Cara Aí Mostrar Aqui A Tradução Dessa Print Ali Até Aqui Atualização 10h30 Da Manhã 4 Do 1 2019 Desde A Publicação Dessa História Surgiram Novos Sinais De Que Ele Pode Não Ter Jogador 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 Top 500 Punisher Seu Amigo Que Era A L Afinal L L Não Era Não É L L Não É L Disse Ela Durante Uma Livestream Toda A Situação Deveria Ser De Certa Forma Uma Experiência Social Ele Na Verdade Era O Punisher E Ele Me Disse Ontem Então Vai Lá Você Ver Enfim Ou seja Isso Essa Parte Que Eu Falei Que Foi Justamente A Aspen Falando De Que A L Na Verdade Era O Punisher E Que O Próprio Punisher Falou Isso Para Aspen O Que Até Bem Estranho Apesar Que Isso Aquilo É Uma Atualização Da Kotaku Então Assim Eu Acredito Até Mais Hipótese De Que A Aspen Foi De Repente Convidada Pelo Punisher Para Fazer Parte Do Experimento Social Do Que De Fato Panisher Virar Fala Se O Aspen Fui Eu O Tempo Inteiro Que Estava Controlando A Conta Da Tal Da L Mas Enfim Né Esse Que É A Atualização Do Artigo Da Kotaku Desde Então A Ex Equipe De L Confirmou Que L Era Uma Impostora E Que A Conta De L Foi Usada Para Propósitos Que Não Apoiamos Ou Seja E Essa Parte Que Fala Que A Conta De L Foi Usada Para Propósitos Que Eles Não Apoiam Foi Justamente Aí Né A Própria Second Ward Falou Isso Lá Na Declaração Que Eu Mostrei No Drops Passado Na Declaração Que A Second Ward Falou Aí Para Os Seguidores Do Time Da Second Ward Rumores Circularam Mas A partir De Agora Ainda Não Há Uma Resposta Clara Para Quem L Realmente É Ou Seja Ainda O Pessoal Da Kotaku Forçando De Que A L Possivelmente Sim Pode Ser Uma Mulher Sendo Que Já Deixou Claro Que Não É Uma Mulher O Kotaku Entrou Em Contato Com Todas As Partes Relevantes Continuarão Acompanhando Essa História Conforme Novas Informações Surgiram Então Ou seja Eles Ainda Depois De Eles Terem Falado De Que A Conta De Elia Foi O Punisher E Coisas Do Tipo Que Controlava A Conta Eles Ainda Reforçam Ainda Bate Na Mesma Técnica Falando Que Não Que Ainda Assim Ninguém De Fato Descobriu Quem Realmente Era Elia Sendo Que Se Já Que No Final Ele Falou Assim Gamergate Estava Certo O Tempo Todo Obrigado Pelas Dicas O Nique Das Pessoas E Tudo Mais Então Assim Se Vê Que O Próprio Pessoal Da Kotaku Mesmo Eles Vendo Que A Verdade Veio A tona Na Cara Deles Eles Ainda Desviam O Foco De Que A Conta De Elia Ou seja Ainda Assim Pode Ser Uma Mulher Sendo Que Já Foi Provado Que Não É Uma Mulher Porra Era Um Homem Que Controlava E Esse Homem O Nick Se Chama Punisher Que Foi Revelado Pela Aspen E O Próprio Punisher Se Entregou Depois Que Ele Estava Correndo O Risco De Ser Hackeado Por Alguém Da Comunidade Do Over Ot Justamente Porque Aquilo Para Poder Revelar A Real Identidade Da Conta Da L Né Então Aqui Aí Nessa Outra Abra Aqui Né Esse Site Ali Rock Paper Shotgun Que É Um Site De Notícias De Jogo Também Que Também Obviamente É Do Nível Kotaku Né Eles Tentam Fazer Exatamente A Mesma Coisa De Dos Principais Sites De Notícias Aí Né Já Que Quem Propagou A Porcaria Da Fake News Foram Eles Porra Né E Propagaram Aquilo Sem Pensar Assim Realmente Fazer A Devida Operação Para Ver Se De Fato Aquela Que Acontecimento Era Real Ou Não Né Então Assim Esse Site Aqui Do Rock Paper Shotgun Né Ele Tenta Desviar Essa Culpa Né De Que A Mídia Que Até Então Deveria Ter Feita Toda Apuração Não Fez Né Porque Quem Fez De Fato A Apuração Do Negócio Foi A Própria Comunidade Do O 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 Essa história acabou sendo notícia falsa porque ela não existia e na verdade era um perfil criado por um jogador masculino como parte de um experimento social. Quando os meios de comunicação foram chamados para falar sobre as notícias falsas, alguns estabelecimentos decidiram atirar de volta na comunidade e dissipar o dano. Ou seja, é aquilo que falam assim, não, vocês estão entendendo tudo errado e dissipar o dano, colocando a culpa na indústria de esportes eletrônicos em vez de pedir desculpas por relatar a história de forma incorreta. Então, ou seja, os caras simplesmente querem culpar esses setzinhos como Rock, Papo, Shotgun, Kotaku, PC Game e vários outros que eu citei aqui. Simplesmente querem culpar aquilo, né? Querem culpar a própria, eles ainda insistem em culpar a própria comunidade que eles que estão errados. E a prova do que eu tinha falado aqui, o próprio Nathan Grayson, né, ele já sabia de toda essa história, ou seja, ele já sabia que essa L, sim, né, era um homem que controlava a conta e coisa do tipo, é justamente essa notícia aqui, né, que saiu no dia 7 de janeiro, né, que fala aqui que o Nathan Grayson, né, o próprio cara da Kotaku, né, ele ainda defendeu a publicação das notícias falsas do Overwatch, né, Então, ou seja, ele ainda assim, é como eu tinha falado antes, ele ainda assim, ele ainda acredita, né, que de fato a conta da L, sim, pode ser uma menina que controla e não um homem, sendo que já foi revelado todo o esquema, ou seja, foi revelado tudo o que aconteceu, né, e aqui tá a notícia, né, obviamente, o link de todas essas notícias aqui que eu mostrei vai tá na descrição aí do vídeo, né. Então, assim, é ridículo, cara, sabe, é simplesmente ridículo, né, o quanto o cara ele quer tentar manipular de qualquer maneira, né, que tá óbvio, viu, A história já simplesmente já morreu e mesmo assim, ainda no dia 7, né, aí de janeiro o cara ainda quis, é, 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 isso aqui é tudo site, site aqui, ó, tudo caiu, é comicbook.com, Gameform e tal, e tudo caiu no conto da Kotaku, né, é, e é incrível, né, os caras vêem que a verdade já vê uma tona, todo mundo já sabe da história, E mesmo assim, ainda os filhos da puta, né, eles querem empurrar, né, ou ela abaixa de que não, não, vocês estão completamente errados, A Ellie, sim, ainda é uma menina e coisa do tipo, então, ou seja, ele próprio se bobear que construiu essas merda todas, esse Nathan Grayson aí, né, E, obviamente, né, claro, a Blizzard, sim, ela já estava sabendo desse ocorrido aí, né, e eu vou, assim, estava sabendo assim, possivelmente ela estava sabendo já, De todas essas tretas aí, e eu vou depois explicar porquê, né, é, aí tá aqui, né, então, mesmo se você ignorar completamente falar sobre Punisher, né, Como o cara, o Mario, né, o talimaronetista, né, o cara que controlava a conta da Ellie, a própria Blizzard confirmou que, né, Confirmou que em apenas um dia e meio depois que a Kotaku publicou seu artigo, né, que a conta de Ellie era uma faça, por quê? Porque o próprio pessoal da Second World, né, lá na declaração deles que eu mostrei no vídeo anterior, né, Lá na declaração deles, eles falam, né, que eles pediram para a Blizzard poder averiguar a conta, né, E da Ellie para ver se realmente era uma mulher, se não era numa conta Smurf, enfim, né, E daí a própria Blizzard virou e falou assim que sim, a conta da Ellie era, estava sendo usada para coisas ali que o próprio time da Second World não apoia, né, Então, ou seja, a própria Blizzard, depois que ela virou e confirmou que sim, tinha coisas erradas com a conta da Ellie ali, né, Virou e falou para o time da Second World, então ficou mais óbvio e claro que sim, Todo esse papo de que a Ellie, né, é mulher e simplesmente uma faça e mesmo assim o Grace, ele ainda tenta forçar de que de fato a Ellie não é uma faça e sim uma menina, Sendo que já está provado que a própria Blizzard falou que a conta da Ellie sim, é, estava sendo usada por várias coisas ali, né, Então, ou seja, a própria Blizzard deixou claro que a conta da Ellie sim era uma faça, né, e não uma conta real de uma jogadora de Overwatch, né, Aí que era, que até então era supostamente top rank, né, uma jogadora supostamente top rank, E que foi justamente por causa desse motivo que a Second World chamou a Ellie aí, porque eles estavam desesperados, Procurando por um substituto no time, né, e que acabou aí, né, se fodendo justamente porque não fizeram a devida verificação que eles tinham que fazer aí para entrar no time, né, E o engraçado que essa notícia aqui é do dia 7 de janeiro, né, e no mesmo dia quando eu entrei nesse site aqui, ó, MMRPGBR, que é um site que também eu costumo entrar para ver notícias e tal, né, No mesmo dia, esse site vai lá e publica assim, ó, Overwatch, tem mais de 18 mil jogadores banidos na Coreia do Sul por serem tóxicos, né, Então lembra quando eu falei lá no outro vídeo que se pá, toda essa ação orquestrada a Blizzard já estava sabendo? Pois é, isso aqui comprova muito isso, cara, porque, tipo, essa ação das 18 mil contas banidas na Coreia do Sul por serem tóxicos, né, Aconteceu justamente no dia 2 de janeiro, né, que essa ação ocorreu aí por parte da Blizzard lá na Coreia do Sul, né, E tá aqui, ó, no dia 2 de janeiro a Blizzard baniu mais de 18 mil jogadores de Oveote na Coreia do Sul por toxicidade, Entre os motivos mais comuns estão abandonar partidas, xingar companhias de equipe, ficar ausente, né, entre outros, né, Desde setembro a Blizzard tem trabalhado em melhorar o ambiente e a experiência dentro do jogo com boas práticas através da iniciativa Play Nice Play Fair, né, Se você é uma má pessoa fazendo coisas mais em Overwatch, não queremos você no jogo, disse Jeff Cable, Bom, é diretor do game e quando liberaram a atualização Play Nice Play Fair, então, ou seja, como eu tinha falado, cara, Se bobear, a própria Blizzard já estava sabendo aí desse, do, 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 desse ocorrido dessa treta toda em Overwatch, né, E não deu outra, cara, e aquilo, você vai falar pra mim que isso aqui é uma pura coincidência, né, Os caras querem ter banido 18 mil negros na Coreia do Sul no dia 2 de janeiro por serem tóxicos, né, aí, E depois no dia 3 surge aí um artigo da Kotaku do cara lá, do Nathan Grayson, né, É, construindo toda uma narrativa que as mulheres não participam, né, dos esportes pela comunidade ser tóxica e blá blá blá, né, Só que aí, no meio do caminho dessa narrativa, acontece do time da Second Wide, né, Que estava procurando desesperadamente pra algum jogador, né, Pra algum jogador, é, pra poder entrar no seu time aí, né, que estava em falta, Deixa eu colocar aqui, ó, aqui, pra poder entrar no seu time que estava em falta, Só que aí, como os caras não fizeram toda a verificação, né, Pra poder fazer o registro da pessoa no time, coisa e tal, É, aí, né, acabou que eles, eles acabaram recebendo várias especulações, né, Da comunidade do Overwatch e do pessoal que segue o time, Perguntando, ah, mas ela chama L, mas não quer se apresentar, coisa e tal, E daí eles viram que ela começou a receber, né, a suposta L começou a receber ameaça de ser hackeada, né, E daí foi, né, a, a, essa Aspen aí, no dia 4 de janeiro, né, Ela foi, virou e falou assim que a L, né, de fato não é a L, né, E sim era um homem que controlava essa conta, e esse homem, o nick dele se chama Punisher, né, Lá no, no, na comunidade do Overwatch lá, né, E aquilo, né, é, obviamente vocês falaram por ela ter falado isso, Possivelmente sim, eu acredito mais na hipótese de que, É, ela foi chamada pelo Punisher pra fazer parte do experimento social, Do que de fato, ah, é, ele é meu amiguinho e coisa do tipo, entendeu, E ele virou pra mim e simplesmente me falou, né, Porque eu já duvido mais, né, Então, assim, é, aí aquilo, como o time da Second World tinha chamado uma conta Smurf Pra fazer parte do time, Então, a partir do momento que o, a suposta L recebeu a ameaça de ser hackeada, Aí ela virou pro pessoal do time e falou assim, ó, Eu quero sair do time e não quero falar o porquê, né, E isso tá escrito sim, lá na declaração do, do, Do time da Second World, lá que eu mostrei no vídeo anterior, né, E tá lá com o link lá do Twitter lá e tudo mais, né, Então, assim, é, aí nisso aí, né, Mesmo depois de que tudo veio à tona de que de fato a L era um homem, né, Era uma conta Smurf de um homem, E, e, e o time da Second World, né, Ela pediu pra Blizzard fazer uma verificação nessa conta dessa L aí, E a própria Blizzard virou e falou assim, Olha, a conta, né, Aquiles não falaram exatamente o que a Blizzard falou pra eles, né, Mas eles viraram e falaram, o próprio time da Second World falou assim, Que a conta de L estava sendo usada, né, Pra fins aí que o próprio time da Second World não apoia, né, Então, assim, é, alguma, alguma, né, Como eu falei, né, ou seja, O experimento social não era simplesmente só um experimento social, né, Devia ser, sim, alguma mutreta aí, né, Que iria ser usada, aí a conta da L, E, como eu já tinha falado antes, sim, A conta da L iria ser usada para fins, aí, políticos, né, De promoção de pauta política, aí, do pessoal da Cotac e companhia, né, Da sua agendinha, aí, de ideologia de gênero e anti-meritocracia, né, Então, é, ou seja, a própria Blizzard completamente já desconstruiu Toda a narrativa do Grayson, de ainda querer insistir de que, Não, a L, sim, ainda é, é, pode ser, sim, que seja mulher, Sendo que a própria Blizzard já desmentiu ele, já quebrou ele, Por isso que depois, depois disso, simplesmente morreu esse assunto, E não foi mais pra frente, né, Então, isso é pra vocês verem, né, como existe filha da puta nesse mundo, né, Como existe gente filho da puta no mundo, né, Que, que, e que, obviamente, é como eu sempre falo, cara, Ninguém faz nada de graça, tá ligado, E como eu já tinha dito, né, Se bobear, a própria Blizzard já sabia o que tava acontecendo, Né, mas aquilo, quis ficar quietinho na dela, Pra justamente, é, esperar o que, o que iria acontecer, Pra justamente, é, enfim, pagar de bom moço, né, Porque aquilo, porra, tava acontecendo todo um alvoroço, Em relação a uma conta de ovoiote, Simplesmente a Blizzard não falou nada, não fez nada, Ela só fez alguma coisa depois que o time da Second World Foi lá e pediu pra própria Blizzard de verificar a conta daquela L lá, né, Então, assim, é, é muito ridículo, sabe, É, 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 se, eu, eu, às vezes, eu tenho até a impressão, A impressão que, assim, o ovoiote, cara, Eu cheguei num ponto de que, assim, parece que o ovoiote, Ele parece que é um jogo que foi construído, Justamente pra ficar promovendo essas pautinhas de, 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 sabe, De antimeritocracia, e, enfim, essas pautinhas revolucionárias aí, No meio dos jogos aí, porque, cara, Eu nunca vi um jogo pra ter tanta merda, né, Igual tá acontecendo no ovoiote, né, E, e aquilo, a Blizzard, ela tá, Fica promovendo esse tipo de coisa, achando que, Ah, eu vou conseguir muito público, agradar, É porque é aquela bela coisa, né, Ela quer tentar agradar todos os públicos, Mas é aí que tá, não tem como você agradar todo mundo, velho, Sabe, isso é um tiro no pé, né, Infelizmente, aquilo não tem como agradar todo mundo, Por mais perfeito que você faz as coisas, Não tem como agradar todo mundo, né, Só que mesmo assim, a Blizzard, Ela ainda insiste nessa inclusão lacradora dela, né, Tanto que, Um das últimas notícias que ocorreu em relação ao ovoiote aí, Foi ela ter soltado aí de que, né, O soldado 76 é gay, né, Sendo que no início, Quando ele foi revelado, todo mundo, né, Ele foi revelado lá contra ele todo fodão e tal, Não sei o que, Aí passa um tempo depois, Ah, o soldado 76 é gay, né, Então, assim, é, É aquilo, É simplesmente, É, Isso demonstra muito porque que o ovoiote, Ele foi decaindo, né, De 2016 pra cá, né, Justamente porque aquilo, No início, Quando o ovoiote foi anunciado e tal, Ninguém sabia da lore, Das coisas, Dos personagens do jogo, Ninguém sabia de nada, Todo mundo, Todo mundo via o ovoiote simplesmente só como um jogo de tiro, Que tem vários personagens diferentes, Com estilo visual, Diferente coisa e tal, E seus poderes diferentes lá, né, Então, ou seja, Todo mundo via o ovoiote como um jogo de tiro, Com poder e acabou, E FPS como um jogo de tiro, Com poder e acabou, Ninguém sabia se o jogo tinha história ou não, Entendeu? Aí, Conforme o tempo foi passando, Sei lá, De finalzinho de 2016, Ou de 2017 pra cá, Que a Blitz começou a querer revelar, né, Fazer, Revelar a lore do tal personagem, Só que aquilo, Sempre que ela foi, Ela foi revelando alguma lore dos personagens, Ela simplesmente foi revelando lores, Assim, De forma lacradora, Entendeu? E eu comecei a perceber isso, Justamente quando começou aquela treta lá, Da bunda da Tracer, né, Tipo, É uma personagem de jogo, Que, E um detalhe, Você joga um jogo que é em primeira pessoa, Não tem como você ver porra nenhuma, Entender porra nenhuma, Porque é um jogo frenético, Você simplesmente só tem que ficar atento, E ter reflexo aí, Pra não morrer no jogo, Né, E mesmo assim, Ocorreu um mimimi, Né, Aí, No tempo do ovoiote, De que a bunda da Tracer, Chamava atenção, E não sei o que, Enfim, Ou rolou todo um choro, De, De, De feministinha do caralho, E a Blizzard foi lá, E atendeu, Né, O, O, O pedido das feminazes, Né, Ou seja, A personagem que simplesmente, Já não tem bunda, É uma tábua, Ela foi lá e deixou mais tábua ainda, Tá ligado? Então assim, É ridículo, Então no que eu vi, Que a Blizzard começou a atender, Esse tipo de, De pedido ridículo aí, Né, Com a bunda da Tracer, Aí meu irmão, Simplesmente eu falei assim, Ih, Já tô vendo que vai começar a rolar lacrações aí nesse jogo, Né, E não deu outra, Né, Desde esse episódio da bunda da Tracer pra cá, Só veio, É lacração atrás de lacrações, Tipo, E um pior do que o outro, Né, Então assim, É ridículo, Cara, Entendeu? É a mesma coisa, Entendeu? Pra vocês entenderem melhor, É a mesma coisa que, Por exemplo, Você pega um personagem já muito conhecido, Nem sei lá, O Wolverine, Por exemplo, Né, Muita gente conheceu o Wolverine, Costura do Wolverine e coisa e tal, Por ser um personagem tipo, Um mutante lá, Né, Que é fodão pra caralho, Bate em todo mundo, É um velho rabugento lá, Mas que, Ele, Ele, Porra, Ele luta, Sabe lutar bem pra caralho, Tem respeito com um monte de gente, Coisa e tal, Aí depois de anos, Aí depois de anos, A empresa que faz lá o quadrinho, Os filmes e coisa e tal, Dos X-Men, Vira e fala assim, Ah, O Wolverine é gay, Tá ligado? Então, Ou seja, É justamente esse tipo de coisa, Né, Que eles ficam querendo fazer pra querer, É promover inclusão, Né, Dentro aí do, Do quadrinho, E agora eles querem fazer esse mesmo, Esse tipo de coisa com os jogos, Né, Só que é justamente, É isso que acaba destruindo, Né, Isso só serve pra destruir, Né, O produto ali, Que já tá conhecido há anos ali, Ou conhecida recentemente, Enfim, Né, Então assim, Toda essa narrativa que eles usam, Dessa agendinha revolucionária, É justamente pra destruir, Né, Acabar com a indústria de videogames, Da mesma forma que acontece com a indústria da música, Do cinema, Dos quadrinhos, De seriados, Enfim, Né, Então é exatamente o mesmo tipo de ação, Que eles fazem, Nesse, Nessas áreas aí, É o que eles querem fazer, Nos jogos também, Justamente pra poder obter controle, Controle, Né, Obter controle, E poder promover, Suas agendinhas revolucionárias, De merda aí, Né, E aquilo aí, Só acaba caindo muito fácil, Principalmente com a comunidade, É, De jogos online, Né, E jogos de videogame no geral, Né, Da comunidade de game em geral, Justamente porque tem muita gente imbecil, Né, Que joga e acha que, Ah, Isso aqui é só um jogo de videogame, E não tem nada demais, Entendeu? Sendo que, Um jogo de videogame, Aquilo, Cara, Ele vai, Muito mais, Né, Do que ser só apenas um jogo de videogame, Né, É um produto de uma empresa, Né, Ainda mais quando se trata de um produto, Que possui aí um cenário de competição, Aí, Do, Do, Do produto da empresa, Né, Que no caso aí, Já a gente tá falando da, Da parte de esportes, Né, Então, Ou seja, Toda, Toda esse, Sabe, Todas essas ações aqui, É justamente pra poder, Entrar no imaginário, Da, Da, Das pessoas, Né, Que jogam videogames, Aí, Ou seja, Entrar no imaginário da comunidade gamer, Né, De que todo mundo que joga, Jogo isso, Aquele ou outro, Né, Age naturalmente de forma tóxica, Sexista e blá 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 blá, O que é mentira, Né, Então, É justamente isso, Esse tipo de ação, Pra poder emburrecer, Né, Toda essa comunidade, Que joga jogos online, E etc, E etc, E obviamente, Né, Vai ter pra poder acontecer, Esse, Esse, Esse emburrecimento aí, Né, Eles vão precisar de que vários veículos de comunicação, Principalmente site de notícias de jogos, Aí, Ficam promovendo as suas pautinhas revolucionárias, Aí, Né, No meio do, Da, Da comunidade de jogos de videogame no geral, Aí, Né, Então, É por isso que, Tem, Existe esse tipo de ação, E é por isso que, Tem que ficar sempre atento e ligado, Em relação a, Isso aí, Em qualquer jogo, Tá, Isso não acontece no Overwatch, Não, Tá, Isso pode acontecer em qualquer jogo que seja, Tá, Então, Aqui, Foi justamente, A parte que, Que eu fiz a anotação de alguns pontos aqui, Né, Eu não vou nem ler, Não, Porque já, Praticamente já resumi, Tudo que, Que eu já falei, Que eu anotei aqui ao decorrer do tempo, Né, Mas assim, Igual, Por exemplo, A, A, A parte aqui da, 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 Da menina sul-coreana, Lá, Aqui, Ó, Que é a parte que eu falo, Aqui, Tudo isso aconteceu, Porque os principais meios de notícias de jogos, Simplesmente, Queriam usar a DL, Da mesma forma que pretendiam usar da jogadora sul-coreana, Giggory, Né, Para promover sua agenda, Né, Aí aqui, Eu faço meio que um resumo, Aqui em relação a Giggory, Né, Giggory, Pra quem não sabe, É uma jogadora sul-coreana, Blá, 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 Então, Só assim, Né, Se vocês quiserem ler, Né, Vocês vão pausando aí, Aos pouquinhos aí, Né, E, Daí, Vocês vão entendendo melhor, Né, Mas, É isso, Cara, Aí, Estava querendo usar da, Né, A Giggory, Né, Que estava até então, É, Um time, Né, Tinha chamado ela, Para poder jogar, Né, Aí, No, Ela poder jogar junto com o time profissional, Lá sul-coreano, Só que, Antes dela sequer aceitar, Né, Entrar nesse time, Ela simplesmente recusou, Por quê? Porque antes de sequer aceitar, Já estava rolando um monte de fake news, Em relação a essa Giggory, Né, E, Principalmente quando chegou, Um ponto da fake news, De que ela foi acusada, De usar cheat, Né, Usar hack, Aí, Em, 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 Em uma partida do Overwatch, Né, Ela foi lá, E falou assim, Bom, Já que estão me acusando de hack, Mas ninguém provou nada, Então, Também não vou jogar em time profissional, Não vou jogar em porra nenhuma, Né, Aí aqui, Ela mesma fala, Né, Que ela não quis participar, Do time sul-coreano, Justamente porque, Ela, Aquilo, Ela não quer ser usada, Para poder promover, É, Essas pautinhas, Né, Políticas, Por parte de determinados veículos, De comunicação, E coisas do tipo, Né, Então por isso que ela pegou, E se recusou, Porque ela viu, Que, Que antes de sequer, Né, Ela falar que aceita ou não, Entrar no time, Simplesmente, Já rolou toda uma fake news, Em cima dela, E ainda acusaram ela, De, De usar cheat no jogo, Sem que ninguém provou porra nenhuma, Né, Então assim, É, Essa é, É, Esse é o nível, Entendeu? E, Da grande mídia, Né, Aí fora do Brasil, Né, Então pra vocês verem, Que não existe só, Só, Meio de comunicação, Que promove fake news, Né, Aqui no Brasil, Não, Não existe só, Meio de comunicação brasileira, Que faz esse tipo de coisa, Não, Tá, Então até sites, Aí mundialmente conhecidos, Que nem a Kotaku, Aí, PC Gamer, Né, E companhia, Também, Né, Eurogamer, Também é outro, Que também eu vou te falar, Né, Também aí, São sites que, Estão no mesmo nível, Né, Desses, Sites brasileiros, Daqui da vida, Né, Então é isso aí galera, Se vocês quiserem ler, Aqui a, Os pontos que eu fiz aqui, Né, É só, É, Vocês pausarem o vídeo, Ou então, Vou ver se dá pra colocar na descrição do vídeo, Também, Né, Se, Porque no Youtube, Tem um limite, Né, De, Caractérios, Então assim, Se, Se couber, Der pra eu colocar lá, Né, Eu vou colocar na descrição do vídeo, Né, Agora se não der, Aí vocês pausam, O vídeo aí, E vai lendo aos pouquinhos aí, Beleza? Então é isso aí, Valeu, Falou, E fui, Fui,